Olá, meu nome é Silva Lina e hoje eu vou ensinar como fazer um pão integral super nutritivo com vários cereais. Eu começo colocando o fermento biológico seco instantâneo, são dois envelopes de qualquer marca. Coloco três copos de água ou 600 ml Coloco um copo de farinha de trigo branca Mistura bem, mais um copo de farinha e mexe bastante Vamos esperar uns 40 minutos, cobrir, deixar no lugar que não venta Enquanto isso, curte nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo e comenta aí o que você tá achando do vídeo Já cresceu, olha essas bolinhas é uma indicação de que já tá bem crescida e dá pra ver que tá bem levinho Agora nós vamos colocar os ingredientes, não tem ordem, tá? Vou colocar todos os ingredientes Meio copo de óleo Uma colher rasa de sal Duas colheres de chia Duas colheres rasa de girassol Semente de girassol E mais um pouquinho, não precisa de ser exato Uma colher bem cheia De farelo de aveia Mais um pouquinho, é que a outra colher que eu medi era maior Quatro colheres de açúcar Quatro colheres de açúcar Duas colheres bem cheia mesmo Ou um pouquinho mais de linhaça triturada, essa linhaça marrom Duas colheres de gergelim Também um pouquinho mais, eu jogo meio no olho também, tô colocando só uma base Todos esses ingredientes que eu coloquei até agora não precisa de ser muito preciso Agora eu vou colocar farinha de trigo integral Uma, duas, três, quatro, cinco, seis colheres de farinha integral Mexe bem Já misturei tudo Já misturei tudo Já conferi o sabor Tá bom de sal, tá bom de açúcar Agora eu vou dar o ponto com a farinha branca Daqui pra frente é só farinha branca Até chegar no ponto que eu quero Eu não meço a farinha branca, eu coloco até a da pança Só meço os outros ingredientes Bem, daqui pra frente tem que pôr a mão Se não, não vai conseguir dar o ponto certo É uma massa mole Pronto Agora eu vou cobrir E vou esperar essa massa aumentar um pouquinho de volume Uma hora depois Olha que bonito Agora nós vamos moldar E colocar na folha Nós vamos fazer três pães E vamos fazer três pães pra mim esse tamanho aqui eu gosto pode dar um cortinho e agora vamos aguardar crescer cobrir, colocar em um lugar que não venta uma hora depois olha como cresceu, olha que bonito tá bem fofo olha os pãezinhos assados que bonito meio assado fofinho muito saboroso mas agora eu só tenho dois porque quando eles estavam saindo do forno chegou a visita, realmente acabei servindo um pão pra minha visita agora eu vou cortar vamos ver olha a textura dele bem macio bem fofinho bem nutritivo muito saboroso vale a pena você fazer uma experiência e tentar fazer essa receita realmente essa é a minha receita de toda semana duas vezes por semana eu faço esses pães raramente eu compro pão e o que eu mais como é esse uma pergunta você prefere pão integral? pão branco? pão comprado? pão caseiro? comenta aí obrigado e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus e fiquem com Deus O que é isso?